Finanças e contabilidade, para quem não estuda o assunto, parece ser a mesma coisa, mas na prática são áreas muito diferentes. A maneira mais simples e resumida utilizada para explicar a diferença entre esses dois campos é Finanças envolvem a gestão dos recursos financeiros de uma empresa com foco na preparação para o futuro, enquanto a contabilidade está voltada para o registro detalhado das transações financeiras ocorridas no presente e no passado. Essa separação entre Finanças e Contabilidade parece boa, mas pode simplificar demais a realidade. Aprofundando um pouco mais, você deve saber que a área de Finanças envolve a administração financeira do dinheiro e investimentos para indivíduos, empresas e governo. A preocupação principal é garantir que não falte recursos para atender às necessidades e que esse dinheiro seja alocado da melhor maneira possível. O objetivo principal dos profissionais de Finanças é gerar valor tomando decisões sobre como captar e como aplicar recursos. Para que isso aconteça diariamente, o departamento financeiro de uma empresa realiza o controle de recebimentos e pagamentos das empresas, monitorando rigorosamente as entradas e saídas de dinheiro. Isso inclui gerenciar o contas a receber, assegurando que os clientes paguem no tempo correto, e também o contas a pagar, garantindo que todas as obrigações financeiras da empresa sejam cumpridas pontualmente. Essa gestão ajuda a manter a liquidez necessária para as operações diárias e investimentos futuros da companhia. O levantamento de opções de financiamento também é uma das funções dos profissionais de Finanças. Decidir entre empréstimos, linhas de crédito, emissão de ações ou outras obrigações é uma das funções dessa área. O objetivo é encontrar as alternativas que ofereçam o menor custo de capital, seja ele dívida ou capital próprio. Isso envolve analisar as condições do mercado, a saúde financeira da empresa e as taxas de juros vigentes. A elaboração de orçamentos e previsões também são tarefas executadas aqui. Esses orçamentos servem como um plano para orientar até onde a empresa pode ir e quais os limites a serem obedecidos. Além disso, a realização de previsões financeiras permite antecipar necessidades futuras de capital, evitando que a empresa passe por dificuldades financeiras ou falta de liquidez. Já a área de contabilidade é essencial para qualquer empresa. Além de ser uma obrigatoriedade legal, se bem utilizada, a contabilidade pode colocar a empresa em outro patamar. Na contabilidade, a preocupação é principalmente com os registros das transações, organizando os eventos nas contas corretas e preparando relatórios financeiros, tanto internos para o dia a dia da empresa como para o público externo, por meio das demonstrações financeiras. Uma parte muito importante do trabalho da contabilidade dentro da empresa é calcular o quanto ela deve pagar de impostos, fazendo com que a empresa cumpra suas obrigações fiscais. Resumindo as principais diferenças entre contabilidade e finanças, nós temos que todo o método de trabalho da contabilidade é basicamente baseado em regras e normas que devem ser atendidas. Já no campo das finanças, é basicamente baseado em análise das informações disponíveis. Enquanto para a contabilidade, a finalidade principal é evidenciar a posição financeira da companhia, no mundo das finanças, a finalidade é descobrir como agregar valor em cada decisão que envolva os recursos financeiros. Em relação às demonstrações financeiras, a contabilidade é responsável por prepará-las. Já os profissionais de finanças são responsáveis por analisá-las e extrair as informações para tomar decisão. Perceba que o foco dentro da área contábil é ter precisão, confiabilidade e transparência. Já no mundo das finanças, o foco é ter insights por meio de análises contextualizadas. Enquanto a contabilidade oferece uma visão detalhada e regulada do que já ocorreu financeiramente, os profissionais de finanças usam esses dados contábeis gerados pela contabilidade para planejar e implementar estratégias, que vão decidir para onde a empresa vai no futuro. Segundo, ambas áreas, contabilidade e finanças, são fundamentais e trabalham lado a lado, mas servem para propósitos diferentes dentro do contexto corporativo. Podemos nos aprofundar ainda mais na diferença entre essas duas áreas, analisando aspectos técnicos referentes às demonstrações contábeis. Quando você estuda a contabilidade, o foco é geralmente no lucro líquido da empresa. Ele é o resultado final das operações da entidade, calculado após subtrair todas as despesas, custos, juros, impostos e depreciação da receita total. Ele é um indicador de rentabilidade e você encontra na DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. O lucro líquido é essencial para acionistas e investidores e serve como base para a distribuição de dividendos e análise do desempenho operacional. Como o trabalho dos contadores é realizar os registros e elaborar as demonstrações financeiras, toda a sua base de estudo é voltada com o viés de como o lucro é formado. O método contábil de competência usado pelas empresas registra as transações no momento que ocorrem, independente do dinheiro ter entrado no caixa ou não. O fato das empresas fazerem operações a prazo, tendo uma receita ou despesa reconhecida agora e o seu recebimento ou pagamento ocorrido em outro momento, gera uma diferença entre o lucro que a empresa apura e o que realmente tem no seu caixa. Todas as regras contábeis utilizadas para montar as demonstrações financeiras visam apresentar a situação econômica da empresa o mais próximo da realidade. Já na área de finanças, existe uma visão completamente diferente. Aqui, acredita-se que a melhor maneira de avaliar os retornos econômicos de uma empresa é olhar para o dinheiro que ela realmente recebe e gasta, focando no momento em que o dinheiro troca de mãos. Para os administradores financeiros, o verdadeiro valor de uma empresa é medido pelos fluxos de caixa que ela pode gerar agora e no futuro. Por isso que toda a área de finanças estuda a fundo a DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa, que é elaborada pela contabilidade, mas estudada a fundo no mundo das finanças corporativas. Independente da área que você for estudar ou trabalhar, saiba que é necessário que você entenda quais são as regras do jogo, como são elaboradas as demonstrações financeiras e o que elas representam. Nas duas áreas, você tem que aprender um vocabulário próprio, utilizado tanto para ler e interpretar os números das DFs, como para calcular indicadores e projetar cenários futuros. Para te ajudar a entender esse mundo de números, eu estou deixando esse vídeo que eu te apresento de maneira didática, como funciona a DRE, e esse outro que te apresenta como funciona a demonstração do fluxo de caixa. Talvez você queira aprender mais sobre a diferença de caixa e lucro, assistindo a esse outro vídeo que eu estou deixando no card. E você que está assistindo o vídeo, qual área você gosta mais? Finanças ou contabilidade? Deixe nos comentários quais conceitos ou assuntos que você gostaria que fossem abordados nos vídeos aqui no canal. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem te ajudar. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido e nos vemos no próximo. Abraço!